Música Música Aqui é sujeito um homem meu, aqui não tem coisa errada, tipo as mentiras erradas, os caras que perdem sonhos, viu? Comigo vai ser pra vida meu amor, traumatiza, quero ter seu sonho, homem meu, se me escolher cê vai saber como é ser a mais amada do Brasil Aqui é sujeito um homem meu, aqui não tem coisa errada, tipo as mentiras, os caras que perdem sonhos, viu? Comigo vai ser pra vida meu amor, traumatiza, quero ter seu sonho, homem meu, se me escolher cê vai saber como é ser a mais amada do Brasil Aqui é sujeito rock e pia